Pokémon faz 25 anos. Isso é um quarto de século. Isso é bué. Isso é mesmo muito tempo. Principalmente para uma franquia que vinha em pequenos cartuchos, não é? E que, no meu caso, foi assim que entrou para a minha vida, através do meu Game Boy, num cartucho de Pokémon de Silver. Ainda que já tivesse jogado a outros jogos emprestados por amigos e assim, o meu primeiro foi mesmo o Pokémon de Silver e, mais tarde, o Crystal. E foi assim que comecei a jogar nesses jogos e que comecei a familiarizar-me com aquelas criaturas que batalhavam e que evoluíam, que se transformavam e que me acompanharam durante grande parte da minha vida, até aos dias de hoje, basicamente. Lá está. Não os 25 anos, mas pelo menos os 20 já cá acantam. Isso, de certeza. E por isso também não é de admirar que o meu Pokémon favorito seja um Pokémon da 2ª geração. Lá está, tendo iniciado a minha aventura Pokémon com os jogos da 2ª geração. Acabei por ganhar um carinho especial ao Tyranitar. Ainda que não seja nenhum dos iniciais e às vezes o pessoal pode sentir-se mais identificado com uma das criaturas do início da jornada, mas no meu caso não foi principalmente... não principalmente, mas foi até um oposto. Porque o árbitro só se consegue no Mount Silver, se não estou enganado. Pelo menos no Crystal é assim, no Silver já não me lembro bem. e lá está. Foi uma daquelas criaturas que não aparecia muito cedo no jogo e já mesmo no final aparece e eu digo o que é que é isto, meu? E apanho e evoluo e fica um Tyranitar que é um bicho com um design boé fixe curto especialmente do design principalmente do early design que entretanto foi sempre mexido e tweaked aqui e dali e às tantas já é uma coisa muito mais arredondada, muito mais friendly aliás, como quase todos isso aconteceu a quase todos até à própria E-Mascote principalmente à própria E-Mascote e então o design original do Tyranitar é muito mais spiky, muito mais cheio de rocha, aliás cheio de rocha, não cheio de roca eu acho que spiky por acaso até foi o nome que dei ao meu primeiro Tyranitar não tenho a certeza, mas pode ter sido enfim voltamos a falar dos pokémons iniciais e em relação aos pokémons iniciais de todos, de todas as gerações eu acho que já não consigo definir um favorito tenho especial carinho pelos da 2ª geração lá está quer o Chikorita quer o Cyndaquil quer o Totodile são pokémons que me acompanharam durante muito tempo isto porque comecei um jogo no Silver a primeira vez que joguei até escolhi o Chikorita e escolhi o Chikorita porque na publicidade o gajo fazia o Growl que eram assim uns pequenos raios que saiam na animação e eu pensei hum, este gajo é derva mas lança raios por isso o gajo também deve ser elétrico é isso mesmo, vou-te escolher e depois na realidade não foi isso que aconteceu mas não faz mal curti bué da aventura com o Chikorita depois comecei outro jogo e aí escolhi o Cyndaquil salvo erro e depois mais tarde comecei o jogo novamente e escolhi o Totodile e daí para cá já comecei os jogos outra vez e então eu vou rodando nos gajos e ainda que acho que os pokémons iniciais de todas as gerações têm a sua identidade própria aqueles que eu gosto mais e aqueles que prefiro ainda que não consigo escolher apenas um mas são os da 2ª geração, claro e tendo em conta que os jogos apareceram na minha vida numa altura ainda de criança tinha menos de 10 anos quando comecei efetivamente a jogar a jogos meus de pokémon fui desenvolvendo há algumas memórias com o jogo sei lá as coisas mais mais antigas que me lembro e algumas memórias que têm assim algum carinho é estar principalmente aos domingos já à noitinha e estar tipo a jogar Game Boy e ouvir a rádio só isso tranquilo puto 9, 10 anos ali na boa a chilar como se diz hoje em dia não é? e lá está e depois todas as memórias com outro pessoal que também tinha ao jogo e com quem jogava e o trocar através do cabo link e o batalhar e tudo mais tudo isso são boas memórias e são memórias com muito carinho com certeza e também memórias mais recentes não é? já na minha vida adulta a partilhar este gosto com outras pessoas em eventos por exemplo e todos nós acabámos por evoluir até esta esta nova fase da nossa vida que pronto só queremos ser adultos responsáveis mais ou menos e Pokémon para mim acaba por ser um bocado isso Pokémon para mim acaba por ser evolução mesmo tendo em conta que é um conceito que faz muito parte da franquia e é um conceito que faz muito parte de nós enquanto pessoas todas nós também queremos evoluir não é? sendo que o nosso estágio final será então o adulto responsável e com pá com a vida feita ainda que isso esteja muito longe de acontecer para todos nós é que a vida só está feita quando chega à morte mas isso é um bocado mórbido portanto e os Pokémon na realidade não morrem eles desmaiam e Pokémon para mim acaba por ser isso evolução e companhia e diversão e o motivo de falar com outras pessoas e de conhecer pessoas através disso pá acaba por ser uma via de comunicação se calhar num só conceito de Pokémon acho que é isso acho que é uma via de comunicação nós connosco próprios e com os outros já no que toca ao futuro o futuro da franquia isso é um bocadinho traiçoeiro porque o que nós gostaríamos é muito diferente daquilo que é possível daquilo que eu gostaria que estivesse no futuro de Pokémon é às tantas fazer um jogo um bocado com mais conteúdo não obrigatoriamente mais longo vá mas isto a falar dos jogos da franquia principal não a falar dos spin-offs nem de nada disso mas gostava de ter um jogo que fosse ali poçante com montes de conteúdo mas que não levasse obrigatoriamente 40 horas a ser passado por exemplo ainda que isso seja mais ou menos o normal de um jogo de Pokémon e de um RPG deste género no entanto aquilo que quero dizer é mais conteúdo isto porque é aquilo que tenho sentido que os jogos mais recentes principalmente o Sword & Shield ainda com o DLC adicionado mas dá-me a imersão que é um ponto e outro ponto e imagina que em vez de teres assim um traço ou um caminho largo que tu podes andar à vontade não tens ali um fiozinho de Sparget cru a ligar os dois pontinhos e tu estás ali preso naquilo e não podes tipo safar tens de ter muito cuidado para não cair e para não partir o Sparget tipo, estás preso e eu gostava que o futuro da franquia e o próximo jogo da da linha principal fosse um jogo com liberdade e um jogo que te desse espaço para explorar criaturas para descobrir pá, histórias para desvendar e coisas assim isto é um bocado as full thinking não é muito provavelmente isto não vai acontecer no entanto a man can dream tentando ser o mais concreto possível aquilo que eu espero para a franquia Pokémon neste momento é que ela evolua mas às vezes para evoluir é preciso dar um passo atrás portanto esta data marca os 25 anos da franquia Pokémon espero que venham muitos mais e pá, enquanto eles continuarem a assistir e eu também cá continuarei então para continuar a assistir e para continuar a jogar e a experimentar e se tudo correr bem a evoluir também então vamos lá